Nós estamos experimentando uma fase sui generis no Brasil, na política brasileira, Fabiola. Existe uma cristalização da polarização. E você tem dois polos, o polo de esquerda e o polo de direita, que convivem com as suas verdades. Não importa se aquela verdade se ajusta ou não aos fatos. E tem um miolo ali que está atônito e esperando que os fatos evoluam para se decidir. Nós precisamos recordar que essa eleição, a última eleição, foi uma eleição muito apertada. Foi 50,9% dos votos válidos para o Lula, 49,1% para o Bolsonaro. Uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos. É muito pequena essa diferença numa disputa presidencial. Então vivemos essa realidade, um país cindido. E o Lula vive uma situação paradoxal, porque a despeito de o governo dele ter corrigido problemas que foram criados pelo Bolsonaro, a despeito de um resultado até surpreendente do ponto de vista econômico, o presidente tem a sua imagem na descendente. A curva de avaliação do Lula é descendente e a curva de desaprovação ao governo é ascendente. Hoje há um empate técnico entre os que aprovam e os que desaprovam o governo. Então nós vamos viver essa realidade enquanto os dois polos estiverem convivendo ou criando a sua realidade paralela. Existe uma realidade. O país não é diferente porque uma pessoa pensa de uma maneira e a outra de outra maneira. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade atípica. Inclusive a realidade econômica, que em outros tempos foi decisiva para determinar o comportamento do eleitorado, ela já não é tão decisiva assim. Então é muito curiosa essa realidade que nós estamos vivendo e é muito provável que isso persista até 2026. Isso significa, Fabíola, que o Lula precisa ter muito cuidado com o governo dele, precisa criar uma marca diferente das que foram reintroduzidas na cena política e administrativa no primeiro ano de mandato. Isso não foi suficiente para resolver os problemas de imagem que ele está enfrentando. E, do mesmo modo, a direita brasileira precisa arrumar alguém que seja mais qualificado do que o Bolsonaro para representá-la. Porque essa direita não vai voltar para o armário. Ela foi retirada do armário em definitivo em 2018 e não volta mais. Então resta torcer para que o pedaço direitista do espectro político consiga se qualificar, consiga apresentar um candidato que seja menos desqualificado do que o Bolsonaro. Só pena de o país correr o risco lá na frente de eleger um outro desqualificado, porque a cristalização se manterá, tudo leva a crer. Então resta torcer para que o governo se qualifique e apresente resultados que consigam sensibilizar esse eleitorado que está no miolo e que, embora seja pequeno, ele é decisivo numa eleição apertada. Isso ficou muito claro na eleição passada. Alguns até chegam a dizer que o Bolsonaro perdeu a eleição para si mesmo. O Lula capturou parte do eleitorado conservador que não votaria nele. Não fossem as circunstâncias de o Bolsonaro desafiar a democracia, de constituir uma ameaça efetiva ao regime democrático no país. Então o Lula se aproveitou desta cena de um Bolsonaro desqualificado e se elegeu por pequena margem. Ele agora precisa qualificar o seu governo. Do mesmo modo, é preciso torcer para que a direita se qualifique também. Não é possível que essa direita que veio para ficar se apresente nos períodos eleitorais com gente desqualificada. A alternativa Michele Bolsonaro, por exemplo, será que é essa a alternativa que a direita vai oferecer ao país? O que pensa Michele sobre segurança pública, sobre a situação precária da saúde, sobre educação? Ninguém sabe. É essa a liderança que a direita vai apresentar em 2026? Então nós estamos vivendo uma situação nebulosa, Fabiola, que não inspira tranquilidade. E é possível que essa situação perdure até 2026, infelizmente. Tem um outro aspecto muito curioso, Fabiola, que há pretexto de defender o Bolsonaro. Os seus aliados mais inveterados acabam desqualificando o Bolsonaro, porque o senador se refere ao Mauro Cid como um criminoso que está à procura de perdão. Diz que os comandantes, o Freire Gomes do Exército, o Batista Júnior, que comandava a aeronáutica, ou são prevaricadores ou caluniadores. Ocorre que quem nomeou essa gente toda foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro conviveu durante quatro anos com o Mauro Cid. Mauro Cid coabitou o Palácio do Planalto com o próprio senador Ciro Nogueira. Os dois roçavam cotovelos lá frequentemente em reuniões ministeriais pelos corredores. E ninguém chamava de criminoso. Estava lá o Mauro Cid participando de reuniões, filmando reuniões. E quando se trata de falar de gente que se revelou muito desqualificada mesmo, como o general Augusto Heleno, mas que continua ao lado do Bolsonaro, pelo menos ainda não delatou, mas aparece num vídeo falando em virar a mesa antes das eleições, falando em infiltrar espiões em comitês de campanha durante o processo eleitoral. Estes são apenas desequilibrados, que falaram bobagem, como se estivesse numa mesa de botiquinha ali, mas não são nem prevaricadores, nem criminosos, nem caluniadores. Agora, quem escolheu essa gente toda foi o então presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo quando tentam defender o Bolsonaro, acabam desqualificando, porque como é que o presidente escolhe um criminoso para ser o seu ajudante de ordens e convive com esse criminoso durante quatro anos sem notar os seus pendores criminais? Como é que se cerca de comandantes militares tão desqualificados a ponto de inventar histórias sobre minuta de golpe, que agora os senadores que nem existiram, que o presidente não tomou conhecimento delas, se não depois que a Polícia Federal detectou os documentos nos celulares? Então, realmente fica uma cena muito desqualificada. Fica evidente que o governo era um antro de caluniadores ou prevaricadores ou criminosos convencionais. E quem nomeou essa gente toda, quem escolheu essa gente toda, foi o Bolsonaro. Então, até a tentativa de defender o presidente o desqualifica, Fabíola. Fica evidente que o governo é um antro de caluniadores ou prevaricadores ou prevaricadores.